A gente muda de assunto agora para falar sobre as eleições deste ano. Nesta terça-feira, gente, inclusive, a polícia já realizou aí todo um trabalho de esquema de segurança aqui na cidade para garantir que as eleições sejam tranquilas. Ontem também teve treinamento. Então, neste domingo, viu, vamos ter eleições em todo o Brasil. Aqui em Três Lagoas não será diferente. E eu conversei com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, o Major Moreira, que falou como será o esquema de segurança aqui na cidade para garantir que as eleições sejam tranquilas. Bom, a nossa Polícia Militar, ela se preparou para as eleições do corrente ano. Recebemos uma ordem de operação do Comando-Geral da Polícia Militar, estabelecendo algumas diretrizes de atuação da Polícia Militar. Essa ordem de operação nós desdobramos em uma ordem de serviço e nessa ordem de serviço nós estabelecemos segurança para os 42 locais de votação de Três Lagoas, Brasilândia e Selvíria. Tem um total de efetivo que vocês vão estar trabalhando nesse dia? Por uma questão de segurança, eu vou dizer que é mais de 150 policiais militares. Bom, mas em todos os locais, então, vamos ter a presença do policial ali. Sim, todos os locais serão seguros por policiais militares. Ainda ontem fizemos a reunião com o Ministério Público, fizemos a reunião com o Judiciário e com as forças de segurança institucionais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Militar, para a gente tratar da integração operacional de todas as instituições de segurança pública, para que a gente consiga, assim, otimizar e aperfeiçoar a nossa aplicação do policiamento no dia das eleições. Todos os locais estarão seguros, com certeza. A sociedade pode ficar tranquila, pode fazer o seu voto, exercer a sua cidadania, que nós estaremos no local fazendo a sua segurança. O que deve ser mais coibido, mais fiscalizado por parte dos órgãos de segurança? Normalmente, Três Lagoas, pegando as últimas eleições, são eleições tranquilas. Existe um planejamento operacional, todas as instituições, elas trabalham para evitar que o tumulto aconteça no dia. É feito vistoria nos locais de votação no dia anterior, para coibir a distribuição de santinhos. Aquele costume antigo, político, que ainda bem que hoje não existe mais. Ainda assim, há um ponto ou outro que possa acontecer. O judiciário está atento a isso, o Ministério Público e as instituições de segurança para coibir. E no dia das eleições, às vezes, tumulto, um ou outro tumulto, que normalmente acontece. Que em Três Lagoas é tranquilo. A gente prevê aí uma eleição tranquila aqui em Três Lagoas. Em caso de detenção, para onde que as pessoas devem ser levadas em caso de flagrante? Em caso de flagrante, eles serão encaminhados à Polícia Federal, suplementarmente à Polícia Civil de Três Lagoas. Em relação à Lei Seca, como que será o trabalho de vocês? Será o trabalho normal de todos os dias. Nós vamos trabalhar com a nossa atividade operacional, fazendo uma operação no dia anterior às eleições, para assegurar que no dia das eleições estará tranquilo. E isso inclui o consumo de bebida alcoólica também, que será fiscalizado. Isso já foi definido? Como que será? Sobre essa questão da Lei Seca? Vocês já receberam alguma normativa? Não, nós não recebemos ainda uma orientação a respeito, mas a gente, baseado nos anos anteriores, a gente está preparado para atuar em locais públicos, para verificar desde o dia anterior o consumo de bebida alcoólica também no dia das eleições. E é importante, então, destacar que a Polícia vai estar nas ruas, garantindo o direito do cidadão de ir e vir, de exercer a sua cidadania, e para que o processo seja tranquilo, sem problema, né? Sim, com certeza. Além da Polícia Militar, as outras instituições que eu citei estarão, com certeza, na Rua de Três Lagoas, assegurando o exercício da cidadania do cidadão de Três Lagoas e das outras cidades que nós temos a responsabilidade também de atuação. Em caso de denúncia, as pessoas podem ligar no 190, algum crime eleitoral, algo nesse sentido? Sim, pode ligar no 190, pode procurar pelos policiais que estarão nas ruas, estarão nos locais de votação e fazer a sua denúncia, que nós atenderemos com certeza. Obrigada, comodando.